E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Não sei. Mano, eu tô de boa, só que eu tô mais ou menos. Tipo, tamo aí no dia dos namorados aí, né? O dia dos namorados chegou e muita gente me pergunta por que que eu não tenho uma namorada, se eu não vou arrumar uma namorada, o que que eu faço da minha vida solteira assim, se eu saio com muita mulher. E hoje, mano, eu vou te falar a verdade, eu fiquei até de cabeça quente, assim, ó, pensando nesses negócios de namoro. É sério, você fica meio assim, sabe por quê? Porque, tipo, eu não tenho uma namorada, né? E aí eu tava aqui em casa aqui de boa e eu fiquei pensando. Falei, mano, o que que eu ia fazer na minha vida hoje se eu tivesse uma namorada? Fica aquele negócio na dúvida, fica aquela dúvida na cabeça, assim, sabe? Então pra eu me dar uma esfriada na cabeça e falar com vocês sobre isso, pegar a XJ, vamos dar uma volta aí por Londrina aí e a gente vai conversando. Não é aquele jeito, né? Motovlog raiz, beleza? E lembrando de uma coisa, pra você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aqui agora, porque todo dia tá saindo dois vídeos aqui no canal, tá saindo um 11 horas da manhã e o outro às 5 da tarde. Então é muito importante você tá inscrito, ok? Bom, vamos pegar o XJ e... Ô, Jack, que merda que você tá fazendo, Jack? Então, vamos acelerar, moleque. E bom, tamo no valezinho aqui já e agora a gente tem que falar aí sobre esse assunto aí do dia dos namorados aí, que eu vou te falar a minha verdade, o negócio tá... tá doido pro meu lado. Muita gente perguntando aí se eu não vou arrumar uma namorada, que isso e aquilo. Mike, você não vai arrumar uma namorada? Mike, seu canalha... Seu canalha, Mike, você não arruma uma namorada. E bom, galera, o que eu acho é o seguinte, o que eu faria se eu tivesse namorando agora no dia dos namorados? Vamos pensar, vamos pensar hoje, que eu tô gravando esse vídeo, que é uma segunda, beleza. O dia dos namorados vai cair numa terça. É numa terça, vai cair numa terça. O que eu faria numa terça-feira? Namorando. Tá, uma coisa é certa, eu ia... Né? Isso aí é de lei, né, mano, pra quem tá namorando. Mas enfim, mano, aí eu pego e paro e penso, mano, será que eu ia sair pra comer? O que será que eu ia fazer? Que tipo de comida eu ia levar uma namorada pra comer? Que tipo de comida eu ia levar ela no dia dos namorados? Tem o dagão, né? Tem o famoso dagão. Tem aí o que mais? Tem as coxinhas, né, das padarias da vida. Uma comidinha japonesa, talvez, galera? É, uma comidinha japonesa, talvez. Pra ser um cara romântico, né? Dia dos namorados, afinal, né, mano? Tem que ser um cara love. E um cara love, o cara pega e... E leva pra comer comida japonesa. Eu ia andar de chijota ou ia andar de todei? Qual que seria mais romântico? Qual que seria mais romântico? Andar de chijota ou de todei? Me diz. Eu acho que de chijota, né, mano? Que essa barulheira aqui não tem como não ficar tudo lindo. É, lógico que fica tudo lindo. E aí eu também paro e penso e falo. Mas que lugar que eu iria? Que tipo de lugar daria pra gente ir no dia dos namorados? Ai, meu Deus do céu. E eu não tenho nem um namorado, eu tô pensando nessas coisas. É o tal do Forever Alone mesmo, né? Isso aí é pra quem tá sofrendo. Não é tá sofrendo? Ó o corte. Um lugar legal pra ir no dia dos namorados, Mike. Sem namorada. Não sei, cinema e no cinema. O que que tá passando no cinema? Não sei o que que tá passando no cinema. Mas talvez no cinema seria legal. O problema é que cinema você tem que se comportar demais. Eu não sou muito comportado. Eu sou um cara bagunceiro. Entendeu? Eu sou um cara da bagunça, né? Cinema, será? Bom, talvez, né, mano? Talvez o cinema daria certo. Ou então um dogão. Eu tenho que levar a mira pra comer um dogão. Isso aí é de lei. Uma coxinha, tá ligado? Mano, não faço ideia do jeito que seria eu no dia dos namorados. É, eu já namorei, né? Será que eu não lembro se eu passei o dia dos namorados namorando? Eu acho que não. Se eu passei também, eu lembro que vai ter presente não. Porque eu também não tinha dinheiro pra dar o presente, né, mano? Eu não ia comprar um presente. Tá doido? Gastar o maior grana com o presente naquela época? Não, né? Não sei se eu sou o cara mais romântico. Talvez seja por isso, né? Que a gente trola as meninas interesseiras na rua. Claro que tinha um radar por aqui. Será que entrou um radar aqui, galera? Se entrou um radar por aqui, eu levei multa. Porque, mano, desci isso aqui dando um grau, fi. De MT-09. A 150 por hora. Naquele vídeo lá que nós testou, MT-09. E o negócio faz barulhão mesmo, né? Olha! Sai do lado, fi. Essa é a XJ, né, fi. E nós ainda estamos pensando aqui, galera, no dia dos namorados. O que é que nós vamos fazer no dia dos namorados? E dar o que de presente pra namorada? Que tipo de presente eu daria? Outileve. Tá escrito ali. O que é outileve? Nem sei. Sei lá, daria gasolina ao posto. É, gasolina não tá cara. Namorada tem que valorizar se namorada a gasolina. Tá muito fraco no grau, mano. Muito fraco, tá ligado? Mas já foi melhor. Mas já foi melhor, já. Já foi melhor no grau, hein? Ei, Mike, tá feio. Não sabe empinar. E, Mike, hippie, Mike. Não tem namorado, eu vou passar do dia dos namorados. E ainda não sabe empinar. Tá rampadinho aqui, hein? Ó, pensando em entrar no Instagram e... Nossa! Tá louco, é? Você é doido. E, mano, eu acho que eu pegar e faria isso aí mesmo. Ia levar pra comer uma comidinha japonesa. Ia pegar e ia no shopping. Talvez assistia um filminho. Ou então, Netflix em casa mesmo. Dentro de casa ali, ó. Sossegado e tal. De boa. Acho que seria mais ou menos isso, meu tio dos namorados. Não sei. Vou dar um grau pra mim. Ixi! Ixi! O XJ que tá fraco e eu que tô. Mas não tem problema. A gente vai aparecer com a moto mais forte aqui já já. Acho que você já deve até saber que moto. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que é grau. Vocês vão ver o que é o negócio andar mesmo. Vocês vão ver o que é o motoca brava. O motoca brava, tio. Você é doido, mano? O negócio faz muito barulho, mano. Não tem como você andar discreto aqui, tá ligado? Fico pensando no pessoal que mora, assim, nesses condomínios. Na hora que eu tô gravando esses motovlogs aqui. A barulheira que não deve fazer. Já pensou que você fazer isso aí no dia dos namorados, mano. Só vê o casal terminando, afim. Por causa da XJ. Já teve, né? As que terminou, né? Já teve o pessoal que terminou por causa da XJ. E agora, então? Eu acho que seria assim o dia dos namorados. E, mano, não tem coisa melhor do que dar uma volta de moto pra esfriar a cabeça, né? Eu dei um rolê aqui, ó. Deu um acelero. Já melhorou demais. Já melhorou muito, já. Já calma o dia, já, sabe? Já dá aquela calmada do negócio. Você já fica mais de boa. Você fica mais cegado, sabe? XJ, né? XJ, calma. Até homem bravo, rapaz. Sozinho no dia dos namorados. Mas é que... Vamos arrumar uma namorada, galera? Eu vou arrumar uma namorada. Preciso arrumar uma namorada agora. É urgente. É das 6 horas da tarde. O que é que eu faço? Vamos pegar pó. Vamos atrás das interesseiras. Ah, vou. Nada, hein? Vou. Depende. Depende. Vocês gostam que eu faço isso, né? Então, fi, pra mim não custa nada também. Atrás das interesseiras logo ali. Ah, que não arrumou uma mina. Fiel. Fielzera da XJ6. Nunca sabemos, né? Câmera tá gravando? É, essa câmera é meio velha. Tem hora que ela para de gravar. E nós perdemos os vídeos do... Salve, tiozinho. Tiozinho ali ficou deszói na XJ. Abrizou na XJ. Viu, galera? O povo pagou um pau no XJ. Você passa assim, ó. Os veinho, mano. Os caras ficam doidos. É, eu acho que namorando mesmo o negócio era levar a namorada pra dar um rolê de XJ. Tomar um sorvetinho, um açaizinho ali, né? Tomar um, é, comidinha japonesa, é, fap-fap, né? Com ela, né? Mano, a noite inteira. Porque você tem que ser um bom namorado, né? Um bom namorado lá no couro. E seria mais ou menos isso aí, meu dia dos namorados mesmo. Fazer o quê, né? É, o dia dos solteiros aí é todo dia. Dia dos namorados é hoje. Mas de solteiro é amanhã, depois, 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 depois e por aí. Vai. Dia dos solteiros, né? E eu acho que o meu dia dos namorados seria bem tranquilinho mesmo. Seria bem tranquilo, ia ficar eu e a namorada. A gente ia comer, a gente ia tomar um açaí. Acho que nada demais. Eu agora quero saber um negócio. O que você faria? O que você faria nos dias dos namorados? O que você ia aprontar? O que eu queria saber também, né? Afinal, só minha opinião. Eu tenho que saber a opinião de vocês nessa parte. Saber a opinião de vocês é muito importante. Então vocês têm que comentar aqui abaixo o que vocês também fariam, galera. Pra eu ficar de olho aí na opinião de vocês. Mas que isso aí ajuda bastante, sabia? A opinião de vocês dá uma diferenciada grande em tudo. Xijotão, xijotão. O que é que meus inscritos fariam namorando? Eu sei que tem uns inscritos aí que namoram. Eu já encontrei inscritos aí na rua. E... Namorava. Então o que é que vocês fazem aí no dia dos namorados? Vamos ver. O dia dos namorados aí tá rolando, né? Então esse videozinho aqui é mais pra interagir com vocês aí que namoram. Então pra quem tem curiosidade mesmo em saber o que que o Mike021 faria no dia dos namorados. Né? Afinal, eu sei que muita gente fica com curiosidade de saber uma coisa desse tipo aí. É, o negócio é bruto, filho. E bom, vamos acelerando aqui de volta pra casa. Lembrando, galera, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal dourada, tá no meu site. Tá lá disponível. Tô enviando já pra todo lugar do Brasil. Então, tipo, é muito importante você ir lá no meu site. Garantir a sua camiseta ou a sua blusa. Que, mano, a gente tá enviando. Tá chegando super rápido. É, principalmente depois aí que acabou a greve aí, né? Teve alguns pedidos lá no site que demoraram pra chegar por causa da greve. Mas já tá tudo normal. Já tá tudo normal. Então, mano, tá chegando muito rápido de novo as camisetas e as blusas do canal. Vai lá no site. Loja021.com.br E lembrando que eu vou fazer um sorteio em breve. Lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, você tem que ir lá seguir agora. É Mike Moraes. Mike Moraes, beleza? Me segue lá no Instagram. Porque por lá vai rolar um sorteiozinho aí. E o negócio vai ser doido, meu amigo. Esse é um sorteiozinho aí filé. Você vai ver. Todo mundo vai ganhar camiseta e blusa do canal. O negócio vai ser top. Então me segue no Instagram. Mike Moraes, beleza? Agora vamos que vamos. Vamos voltar pra casa. XJ, XJ, como sempre. Passando. Fazendo um barulhão lindo. Maravilhoso. Nosso amigo da CMTU ali multando ali uns carros ali. Passou por ele. Talvez tenha multado nós também. Isso é normal, né? Acontece todos os dias em Londrina. Loucura, meu amigo. E bom, galera. Vamos indo nessa. Muito obrigado. Todo mundo que está acompanhando. Não esquece de deixar aquele like. Não se inscrever se você não for inscrito. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. Fui.